Gente, são 3 horas da manhã, em ponto, e eu comecei a receber um monte de mensagem no meu celular. Porque antes de eu ir dormir, gente, eu tava vendo as LOLs falsas, que eu já tinha feito um vídeo aqui no canal pra vocês. Vou deixar aqui em cima nos cards. E eu comecei a receber um monte de mensagem no meu celular, falando LOL, LQL. Essas coisas assim, eu falei, quem será que tá mandando mensagem? É um número que eu não conheço. Há dois minutos. Olá, LOL, LQL, me dê elas agora. De verdade, eu não sei o que fazer. O Kinder tá acordado aqui em casa. Ainda tô mexendo, eu tô mexendo, ainda tô recebendo mensagem no celular, eu tô nervoso. Eu sei que é 3 horas da manhã, eu acho que isso tudo não passa de uma lenda, mas... Sei lá, acho que deve ser alguém querendo fazer uma pegadinha, não sei. Tá vendo o barulho da cozinha. Eu vou deixar elas aqui e vou lá ver o que tá acontecendo. Eu sou o tipo de pessoa que tem muito medo de filme estranho. Vocês ouviram isso? É o barulho do meu celular lá. O Kinder tá aqui, né? Eu só vejo uma bolinha peluda passando por aí. Mas, gente, sério. Eu ouvi o barulho dessa cozinha. Eu tô ficando com medo. E tá vindo barulho do meu quarto e não tem ninguém lá. Ninguém. O que eu faço? Kinder, você tá aqui? Vem aqui, vamos pro meu quarto. Ah, não vou deixar ele aqui, né, gente? Vamos pro meu quarto, então? Nada de... Vamos então, Kinder. Eu acho que ainda não é nada. Isso deve ser alguém querendo pegar uma peça. Galera, eu cheguei aqui no meu quarto agora. Cadê a LOL que eu deixei aqui? Lembra daquela mensagem lá? Me dê elas agora? As minhas outras estão aqui. Aqui tem aquela que eu abri, a LOL verdadeira. Tá tudo aqui, ó. A bolinha da LKL. Cadê aquela que tava aqui? Ela não ia criar perna e sair andando, né, gente? Eu tô ficando assustado. Eu tô ficando assustado. Não tem mais nenhuma mensagem no meu celular. Nenhuma. Pessoa louca. Gente, eu recebo a mensagem agora. Notou o sumiço de uma LOL falsa, queridinho? Gente, olha isso. Eu, de verdade, tô começando a ficar assustado. Meu pai e minha mãe, eles tão dormindo. Eles não vão ver nada. E eu coloquei essa roupa aqui pra filmar pra vocês. Quem que dirige 3 horas da manhã? Se a pessoa tá atrás da LOL falsa, ela vem atrás dessa daqui também. Então ela vai ficar aqui. Ninguém vai pegar essa LOL falsa. Mas que estranho. Onde será que foi para aquela LOL? E se a pessoa entrasse aqui em casa, o Kinder com certeza iria latir. Isso não é normal. É normal sim? Qual que a pessoa tá sabendo o que eu tô falando? Gente. Gente, sério. Fiquem aqui, por favor. Fiquem aqui. Eu tenho trauma de coisa de terror desde quando eu era criança. Eu não tô brincando. Fiquem aqui, sério. Primeiro, como que essa pessoa conseguiu meu número? Será que ela tá atrás da porta, ouvindo? Aí eu tô com medo de lá. Medroso. Eu acho que é melhor não responder ela. Porque senão ela vai saber que eu tô vendo as mensagens. Então é melhor não responder. Sério, gente. Nunca respondo a quem vocês não conhecem o WhatsApp. Porque é muito perigoso. Como que conseguiu meu número? E por que tá na minha casa? Quem usou o meu banheiro? Eu, seu bobo, estava apurada. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Quer sua LOL falsa? Querer a LOL eu quero, né? Como que eu vou deixar uma LOL falsa na mão de uma pessoa louca? Tchau. Tchau. Já foi tarde, querida. Eu volto? Se esse ser já foi embora, então a LOL deve estar no banheiro? Eu vou bloquear esse número. Mas pera. O Kiner latiu, gente. A pessoa deve ter ido embora. A LOL deve estar no banheiro. E eu tenho que tirar o Kiner de lá. Em cima da pia. Gente, que loucura. Isso aqui estava no banheiro. E eu não sei o que está acontecendo. Você latiu. Você viu alguma coisa? Por que você está olhando para a porta, Kiner? Kiner? Não, me assusta. Kiner? Fica aqui. Eu vou contar a coleção. Vamos ver se não está faltando nada. Vamos lá. O Kiner não sai ali da porta. Ele acha que tem alguém lá. Kiner, não tem ninguém. Eu acho que está tudo aqui, gente. Não sumiu mais nenhuma. Mas se bem, eu acho que a pessoa estava atrás da LOL falsa. Não da LOL verdadeira. Então, calma que eu vou colocar tudo aqui. Deixa aqui. O Kau. Eita. Tá. É da minha novela da LOL. Tá. Bruna, Charlie, Jennifer. Cadê a Angelina? Tem uma pessoa querendo sequestrar, roubar minhas LOLs. Não só as LOL falsas. E o Kiner não sai dessa porta. Calma. Siri? Como posso ajudar? Minhas LOLs sumiram. Quem foi? Isso está além das minhas capacidades no seu idioma. Será que você pode me ajudar? Procura LOL surpresa. Ok. Ser mais maravilhoso do mundo. Veja o que eu encontrei. Não é hora de você puxar saco, né, Siri? L, Q, L. Sumiram. Me ajuda. Felipe Calisto LOL surpresa. Sumiram. Você quis dizer Felipe Calisto. As LOLs sumiram do Felipe Calisto. As LOLs sumiram do Felipe Calisto. Quem foi, Siri? Ok. Encontrei isto. Que barulho é esse que está vindo lá de fora? Galera, não deixe de avaliar o vídeo. Se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando com a Siri amanhã de noite. Vai ser o mesmo horário. Para ver o que aconteceu, o mistério ou quem está por trás disso, comenta que eu faço, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.